Mais de 7 milhões de pessoas no Brasil estão na fila do INSS à espera de aposentadoria, pensão ou outro tipo de benefício. Da entrada do pedido no INSS até a liberação, o tempo de espera é de 70 dias em média em todo o país, mas a fila varia de acordo com cada estado. Em Sergipe, a fila é de 153 dias, no Rio de Janeiro, 74, aqui em São Paulo, 44 e no Distrito Federal, 38 dias, o menor tempo de espera em todo o Brasil. A fila do INSS tem hoje mais de 7 milhões de processos. Dados de fevereiro da Dataprev mostram que a maior parte deles inclui atualizações de cadastro, revisões, recursos judiciais e apuração de irregularidades. Segundo o Ministério da Previdência Social, a fila é causada pela demanda significativamente maior do que a atual capacidade de análise do órgão. De acordo com a pasta, em 10 anos, o número de servidores passou de 39 mil para 19 mil. E os peritos médicos federais, que eram 7 mil há uma década, hoje são menos de 3 mil. Segundo a Federação de Sindicatos dos Trabalhadores da Previdência, só nos últimos 5 anos, cerca de 13 mil servidores se aposentaram. Mas, de acordo com o INSS, mil novos servidores aprovados no último concurso já foram convocados. E, segundo o órgão, há tratativas com o governo federal para a realização de novos concursos. Como solução imediata, o governo criou o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social. E os servidores que aderiram ao programa recebem um valor extra para analisar processos, além de sua capacidade operacional regular. Além disso, desde o ano passado, o INSS aumentou em 36% a análise de pedidos com uso de inteligência artificial.